Música Arcebispo Arquidiocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb, russo candidato a Presidente da República Syra, ato labele Sorampovo. Halo Campanha, apresenta-det-maq Programa no Política, o ensa ato convence povo hodihili, labele Sorampovo unho lefuang hatun malu no kondena malu, tamba Campanha idane halau ia ambitu Pascua. Arcebispo Arquidiocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva Sdb, ato asunto ne hafoin presidimisa quarta-feira cinzas ia katedral dili. Hohanu ia tembudane la candato siet labele sorampo valepovo. Agora la as tembat sorang ninian. Tembudane kandato ide de tingga bahon ini ya programan, ini ya kompromisu politiku, ini ya buat hirakne hot, ato sarani siet abe, povo hare ga? Edo ni tembudane, ipovo mo sano ito ito taten katak timorne, agora ito ni ya maturidade politikana ito hare. Tina hirakne ema komesa kribit da daun buatne violensia, buat hirakne hot, satan ito kwarezmenya larang. Ato iha tembud, kwarezmenya larang hau kampanye, nela ito buka ato taunafatin kwarezmenya, isa suka tida ba itat daun buka tuh, daun hili di dia, hili di dia kita ni liafuan, hili di dia buat nebe ita kualia, ato liafuan nabesai, tinggi sersai liafuan nabesha kuak. Se kandidatu idah mahkarak ema tu hili banen ya ba, konta deit ema seluk, oinsama kembel dia buat ini programe, ini programe ato ba kritika deit ba. Programe ni ema, ohin loane makar kareho ni programe, laos ba de ato ba lori deit kritika ato ba kondena deit ema seluk. Alen dene, dom Verzilio moz, russu bapovo timor-leste, ato labele usa sala liberdade dene, rodi ramoço violência. Nen ema rotu celebra festa democracia nebelivre, russu pressão na obrigação. Se deit ma haton ina programe, ita rotu livre, ba ato rona, ba ato ratene. Depois rona, ratene rotu tia, ita mas kunhe se sira, ita idah ten kitu di dia. Ia tempo campanha, laos tempo, ita dien tem festa democracia nema, e falo violência lara, ita ma usa sala, ita niya, ita niya liberdade ne, rodi celebra, ita ni festa de democracia. Festa ne, solo pa ima hot, ya festa la intimidação, ya festa la amianza, ya festa la hatau, narsamal, ma feste ten ser, saide unifesta idah, et ma senten familia, comunidade, haliburamutu, ato retan finalidade idah. Campanha eleitoral ba candidato, presidente de república, perioru, riunrua, ronuluresinrua, riunrua, ronuluresinhitu, hau, loronrua, no se termina, e a loronsanururesinhen, fulangné. Fátima Pereira, elugayo, xiamen. Fátima Pereira, Legenda por Sônia Ruberti